Bom, e agora a gente vai até Brasília, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 23 instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado. A Luciana Verdolim chega aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Bem-vinda, Luciana. Qual fraude foi apontada exatamente pelo Ministério? Como funcionava? Olha, bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Olha, a denúncia é o seguinte. O cliente procurava a proposta de crédito consignado e recebia, sem nenhum tipo de pedido, um cartão de crédito. O valor do empréstimo era liberado no cartão de crédito como saque. E na hora de efetuar os pagamentos, os bancos, eles creditavam, eles tiravam, eles cobravam apenas o valor mínimo. O que, segundo o Ministério da Justiça, facilita e favorece o superendividamento dos clientes. Essa investigação vai ser feita pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. E a Febraban se defende. Afirma aí que das 23 instituições bancárias, apenas 7 atuam nesse momento com o crédito consignado, o cartão de crédito. E as investigações já atingiram, desde 2020, 959 empresas, que foram, inclusive, punidas por irregularidades. O que o Ministério da Justiça cobra é uma maior informação, uma maior conscientização, inclusive, dos clientes para como é que funciona a questão desse cartão de crédito consignado.